Ok, não precisa vinheta, já está aqui conosco Gilberto, o grande secretário, Gilberto Francisco da Silva, da cidade de Mantena. Você nasceu em Mantena, Gilberto? Nasci em Mantena mesmo, peça. Mas você tem uma história com o governador Vladares, conta pra nós. Nós trabalhamos numa instituição financeira e nós trabalhamos por um ano aqui em governador Vladares. Então a nossa história foi ser um pouco rápida, mas foi bem proveitosa, tirei muito proveito dessa estadia que eu tive aqui. Ele foi gerente do Bradesco do Shopping. Um abraço pra toda a equipe do Bradesco do Shopping que está assistindo você hoje aqui, que eu avisei que você viria. E você é muito querido, muito bem quisto lá. Ok, um abraço pra todos os nossos companheiros, nossos colegas, né? Nós os amamos muito. E também, Otécio, eu não posso deixar de mandar um abraço pra minha querida Mantena. Não posso deixar de falar isso. Eles me pediram, eu tenho que estar, né? O povo de Mantena, a população de Mantena, um abração do irmão, do amigo Gilberto, pra minha família também, pro Julier, Mayara, minha querida esposa. Um abração mesmo pra todos vocês. E eu vou continuar mandando abraço pra Mantena. Maurício Toledo, aquele prefeito simpaticíssimo, aquele abraço. O nosso querido Pedro Américo, que está conosco hoje no quadro Arte Cozinha. Isso. E vamos reprisar em homenagem a sua vinda aqui. Obrigado, Tessa. E como é que está Mantena? Mantena, Tessa, está vivendo um momento muito especial. Eu costumo dizer, como o nosso prefeito, ele fala que o futuro chegou em Mantena. E nós estamos correndo atrás de programações, de infraestrutura, pra que realmente esse futuro esteja beneficiando a nossa população. Ok. E tanto assim que você, como secretário da indústria e do comércio de Mantena, a gente viu o dinamismo do Gilberto na assistência que você prestou à nossa equipe, quando nós estivemos fazendo, mineirando na cidade de Mantena. Foi muito gratificante. Maravilhoso. É. Eu gostaria até de mostrar algumas imagens de Mantena, só pra vocês verem que aconchego de cidade. Uma cidade aconchegante, uma cidade amiga, alegre, uma cidade jovem, onde as pessoas ainda têm tempo pra conversar, pra se cumprimentarem, bater um papo. Olha as praças. Aí está o trabalho bonito, a educação do povo, né, com essas praças lindíssimas. Saudade de Mantena. Mas a gente vai voltar lá. Olha, e como é que está a implementação lá do pico, da torre, para viabilizar o voo livre? Olha, Tessa, nós fizemos um trabalho inicial de estar vendo quais são os recursos necessários pra estarmos acertando e divulgando aquele trabalho que também tem a ver com a área de turismo de Mantena. Então, nós estamos ainda no início, os parceiros que são a CEMIG, que terão que mexer lá nas redes de eletricidade, mas estamos aí trabalhando, não deixamos de lado. Estamos trabalhando pra que aconteça o acerto e tudo esteja tranquilo pra nós estarmos subindo e voando à vontade lá de Asa Delta, de Paraglider. Paraglider, né? Que beleza. E Timóteo também está enfrentando o mesmo problema com o pico Anamura, que é maravilhoso, está bem infraestruturada a estrada. E eles também estão tentando com a CEMIG que retirem essa fiação que é tão prejudicial ao voo livre. Atrapalha muito. Ok, vamos mostrar o cartaz pra falar da festa, gente. É uma feira daqui a pouquinho. Ainda tem mais imagens lindas, né? Pois é. A gente vai matar a saudade de Mantena daqui a uns dias. Aqui está. Quando nós estivemos lá, você falava sobre essa feira. É. Feira da Indústria e Comércio de Mantena, Feicon, é a primeira. É a primeira feira. Terra boa para negócios. Isso. Até essa é um trabalho que nós tínhamos projetado e, graças a Deus, agora estamos colocando em prática. Vai ser a primeira feira da Indústria e Comércio de Mantena. Vamos colocar mais aqui. Teremos vários shows, teremos várias programações e agora tem uma alternativa para estar conhecendo a nossa riqueza regional.